Boa tarde, amigos. Estou novamente aqui no Orquidário Guarapari, ao lado de Luiz Couto Orquidófilo. Vou mostrar para vocês uma segunda demonstração da variedade das gutatas floridas aqui no Orquidário. Me acompanha, por favor. Nós temos essa beleza aqui, acabando de abrir. Muito linda. Uma cor bem diferente do padrão que a gente costuma ver. Mais uma bem clarinha, bem suave. Fala um pouquinho dessa aqui para a gente, Luiz. Essa é uma planta que é um cruzamento do Orquidário Calimã, que é uma grande raridade. É um cruzamento de queco com elédio, elédio com queco, e que saíram apenas meia dúzia de plantas escuras, extremamente pintalgadas. Ela é uma planta cerúria, mas é escurona, negra. Muito rara. Essa é uma planta bem rara. Bem interessante, bem fechada. Esse já é um cruzamento da WZ, que é um cruzamento de Labela New com Celeste, onde saíram plantas com esse labelo escuro, lindíssimo. E esse é um resultado muito bom do cruzamento. Maravilha. Aqui você tem uma outra cerúria, de um labelo mais claro, redondinho, bonitinho também. É interessante a gente poder mostrar a diferença de um labelo cerúrio para um realmente anil. Vocês podem ver a diferença aqui pela imagem. Como é bem mais escuro e evidente esse labelo escuro aqui, e esse um pouco mais claro. Esse labelo anil é realmente sensacional. Aqui você tem uma planta tipo, padrão, um padrão mais escuro, uma planta grande, bonita. Aqui você tem um outro cruzamento de planta tipo. De forma bem espetacular, né? É, uma forma melhor. Aqui você tem uma planta linda, de um cruzamento tipo mais claro. Aqui você tem um cruzamento de uma planta clara com uma albésis, onde saíram essas plantas bem clarinhas, com um labelo bem suave, um tubo branco, tá vendo? São duas irmãs, uma mais clara que a outra, bem clarinha, bem abaixo do normal, né? Que é a típola, se fizer uma comparação. Aqui nós temos uma cerulha muito grande, de última geração. Ela está bem melhorada, muito bonita. Fantástica a diferença de tamanho de uma para a outra. Impressiona bastante, né? O tamanho das flores é muito chique. Aqui nós temos um resultado de um cruzamento nosso, também de tipo. Extremamente pintalgada, que está começando a abrir. Uma planta que está melhorada. Essa é uma planta antiga da nossa coleção nativa, que é Águas de Março. Uma planta também muito pintalgada, tipo padrão. Bem apropriada o nome dela para a estação. Essa é a nossa lisa cereja, que tem uma forma melhor, que tem uma cor bem diferenciada, um tom muito fora do padrão de tudo que já se viu em lisa. Por aí, uma planta bem interessante. O interessante dela também é a textura das cépulas e pétalas dela, ela é bem grossinha, bem gostosa. Ela, em comparação a uma outra, tem bastante textura. Bem, bastante textura. Esse é o resultado de uma planta amarela, o selfie de uma amarela, que saiu um tom rosado, meio cereja, né? É muito interessante, a cor dela é bem diferente do que a gente vê por aí. Essa é uma planta semi-alba, verde, né? Do labelo rosa, uma planta muito bonita, que já está no final da floração. Essa é uma outra também, nessa linha. Aqui você vê uma outra queco com elédio, também muito escura, bem pintalgada. Irmã daquela outra que a gente viu lá, Felipe Teixeira. Maravilhosa. Muito bonita. Essa é uma outra do Labelanil, que é a imensidão azul, que a gente já usou ela como matriz, a gente já tem filhos dela aí, disponíveis. Planta muito bonita também. Aqui você tem um tom venoso aqui, assim, né? Um tom rosado nas bordas, muito interessante. Aqui você vê uma planta muito rara em coleção, que é uma planta famosa, nativa. É um selfie da Jones Lenk. E essa planta foi feita um selfie dela pelo Calimã e alguns exemplares saíram assim liso, totalmente escuro, padronagem única. Ainda não tinha visto esse resultado, muito bonito. Essa é uma tipo também super pintalgada. Usamento de duas plantas chamadas de rubras. Essa é filha da Esperança, uma das lisas mais famosas que existem, que tem esse detalhe rosa por dentro do Labelo. Então ela passou esse detalhe para a filha e a filha acaba que está saindo com forma melhor do que a mãe. Planta lindíssima, muito bonita mesmo. Adoro essa planta. Bem bacana. Quero mostrar essa diferença do Labelo entre essa aqui, que foi citada, a diferença do Labelo, completamente rosado, e essa aqui que tem essa listrinha de um rosa um pouco mais firme. Que é característica dela. Maravilhosa. A Esperança, para quem não conhece, é uma planta lisa do mato. É no Espírito Santo a planta mais famosa das lisas. Essa já é uma planta cerúlia também de resultado, também melhorado. Muito superior. É, um resultado melhorado, muito bom. Muito bacana. Aqui você tem uma planta também conhecida no Espírito Santo, que é a Luciano. Uma planta escura, tipo, bonita. Muito bacana essa planta. Chama muita atenção perante o resto, né? A coloração dela é bem diferente. É, é muito bonita a cor dela. Aqui nós temos um cruzamento, que sai uma planta venosa, né? Lisa, praticamente venosa, que é a Mona Lisa com a Cidinha. Também é uma planta diferente, diferente de resultado. Uma planta que eu nunca tinha visto ainda em coleção. E essa a gente guardou para a gente aí. Muito bacana. Muito linda. As pintas bem suaves. É, isso é uma áurea. Muito linda, é. Ainda não está completamente áurea, porque ela abriu ontem. E ainda ela vai ficar daqui uns três dias. Ainda vai firmar o tamanho, a flor. Ela ainda fica bem amarela. Muito linda. Aqui nós temos uma padronagem de cerulha mais suave. E aqui você vê uma outra, né? Cerulha mais escura, de pintas mais negras. Mais pintalgada, muito bonita. Aqui é a nossa galáxia. É uma planta da nossa coleção antiga. Muito boa. Escura. Bem pintalgada também. E aqui uma tipo. Também resultado de uma clarinha com tipo. E ela deu essa tipo intermediária aí. Uma planta razoável. E é isso. No momento é só. E aqui nós temos ainda muitos botões a abrir. Muitos cruzamentos excelentes. Plantas de coleção. Essa floração vai durar mais um mês ainda, né, Luiz? Ela vai até o final de abril aproximadamente. Tem muita coisa ainda bonita para abrir. As albas, principalmente, florescem mais no final da floração. Que a gente não tem nenhuma aí para mostrar. Mas mostraremos em breve. Seguramente a gente vai ter aí. E deu para mostrar um pouco, né? Das variedades que a gutata pode ter aí. Geralmente você não vê em exposição, né? Por causa da época da floração. Mas que tem muita coisa bonita. É para colecionar. E é uma floração que a gente tem que mostrar. E gosta de mostrar. Porque é uma planta nossa daqui da região também, né? Faz parte da cultura da gente, porquidófilo, gostar. E temos que mostrar para todo o Brasil. Porque é uma paixão nacional. Creio eu, né, Luiz? É nossa. E a variedade dessa espécie é muito grande. O melhoramento genético chegou para elas. Então nós temos que valorizar bastante. É uma planta muito rústica. Que suporta muitos tipos de cultivo. Principalmente para iniciantes. Gosta de muita luz. E extremamente perfumada. Que agrada todo mundo quando ela floresce. Então vale muito a pena. A floração dela é muita, né? Exagerada. Dá muitas flores. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 12 botões. Fora as outras que nós temos aí ali atrás abrindo ainda. É excelente toda vez mostrar. Porque não tem como fazer um vídeo e passar despercebido. Isso aí. Né, Luiz? Agradeço. Tchau, tchau. Tchau.